Uma das minhas maiores dificuldades no início foi a incerteza. Eu não tinha o apoio dos meus pais, mas depois de tudo isso se rejeitou e hoje eles me apoiam e vibram a cada conquista. Uma expressão que eu uso muito, né, matar ou morrer, porque não importa o que aconteça, eu sempre entro pra dar o meu melhor. E eu acredito estar bem pra deixar tudo de mim e representar todos que acreditam e me apoiam.